E não fugi com ele. E agora vejo tudo. Ouço outra vez a voz. Não como a sua voz, mas como outra voz imensa e profunda. Vejo a floresta. Não como um ser exterior, mas como uma parte integrante do meu próprio ser. No silêncio. No silêncio. Espera que eu não posso mais. Não te rias que eu não posso mais! Espera um momento. Eu não vivi. Ah, compreendes agora? Antes tivesse sido desgraçada. Como eu compreendo agora que é preciso ser-se desgraçada para se viver? Como a desgraça parece grande e imensa necessária para ser feliz. Perdi a vida. Perdi a vida. Deixa-me ser desgraçada. Deixa-me ser desgraçada! É tarde, é tarde. É tarde. É tarde. Outra vez ouviste e recusaste-se. E recuei. E não me atrevi. E não me atrevi. Pobre. E com uma criança pela mão. E vi-o desaparecer numa esquina sem me atrever a chamá-lo. Oh! Vi-o. E vi-o. Nesse minuto amar, compreendi que podia ter vivido e sofrido. Amado e sofrido. Vi-o. E vi-o. Agora. Agora é tarde. Tiveste medo da vida. Vá lá, memoriza lá, gritos, vozes. Deixa-me ser levada por todas as vozes. Deixa-me ser levada por todos os gritos. Por todas as vozes. Por todos os instintos. Como no enxurro. É absolutamente impossível. Não. Não. Queres repetir? Deixa-me ser levada por todos os gritos. Por todas as vozes. Por todos os instintos. Não. Como no enxurro. Não. Deixa-me ao menos sofrer. Mas eu quero. Deixa-me ao menos sofrer. Deixa-me ao menos sofrer. É absolutamente impossível. Mas eu quero. Mas eu quero. Eu quero. Eu quero. Morro desesperada. Morro desesperada. Uma hora. Uma hora só de outra vida. Quero voltar para trás. Quero voltar para trás. Ninguém pode voltar para trás. Mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto. Só um minuto. Nem um minuto. Não quero. Não quero. Não quero. Estou arrependida de ser santa. Ouço-lhe os passos. Ouço-lhe os passos. Ouço-lhe os passos. Fábio, agora mesmo, agora mesmo, Fábio, ao menos fala-me em português, Fábio, e tu também, e o ser, e o viver. Sim. Correu muito a mal. Correu muito a mal, não correu. Pessimamente mal. Também é só. Aaaaaah! Horrível. É para a ataque que correu lindamente. Isto vai dar para a gente ver? Sim. Podemos ver, não podemos? Ok, agora o cameraman está a rir-se imenso, com as nossas caras zoadas. Correu tão mal. Pode desligar. Vamos ver. Pá, vamos pegar-nos later-seat. Coitaditos, dá para fazer algum com uma música? Onde é que é o meu elástico? Olha, eu pisei-o, tá? Ok, que afinal não é nisso. Desenho a recorrente de caixas para mim. Tá. Aqui é um. Que afinal não é nisso. Tá. 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 Tá, tá. 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 Tchau. Obrigado.